Os suspeitos estavam nessa casa, que fica na rua UM8, no setor Urias Magalhães II. Segundo a polícia, os dois homens eram faccionados e responsáveis por matar alguns desafetos da facção. Foi nos passados que eles seriam responsáveis por vários homicídios na cidade de Abadiânia, Anápolis e Pirinópolis. Segundo a polícia, os policiais do giro chegaram até a casa para efetuar a prisão dos dois suspeitos. Mas assim que tentaram entrar na residência, eles foram recebidos a tiros. Momento esse em que os suspeitos foram alvejados. Adicionado socorro médico, porém, vieram a óbito no local, ambos. Na residência, foram encontradas duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 9mm e um revólver 38, duas peças de maconha e um documento que era utilizado, documento falso, que era utilizado por um dos indivíduos para poder sair da questão de uma abordagem, de alguma situação para cobrir o seu mandato de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Os suspeitos que foram mortos no confronto são Vitor Gabriel Moreira, que era conhecido como Ciclope, e Ronaldo Diego Alves Nunes, conhecido como Pardal. Ainda segundo os policiais, os dois homens eram considerados de alta periculosidade. Moradores da região não quiseram gravar entrevista, mas contaram que os vizinhos quase não eram vistos na casa. A polícia acredita que os homens usavam a residência somente para se esconder da justiça. Os crimes eram cometidos nessa cidade do interior e, posteriormente ao crime, eles se escondiam nessa residência aqui.